Pra quem é fã de filmes de ação, Os Mercenários 2 é um prato cheio. É verdade. O filme reuniu nomes como Sylvester Stallone, Jason Stata, Chuck Nervis e John Clu Van Damme. A superprodução traz um grupo de mercenários que parte em uma dupla missão. Vingar a morte de um integrante do grupo e evitar que o Plutone enriquecido caia em mãos erradas. Mas você sabia que a produção exigiu a construção de uma ponte de verdade? E que parte das cenas foram gravadas em Hong Kong? Então vem comigo que eu vou te contar essas e outras curiosidades agora. Dois mil anos depois. Você sabia que o filme Os Mercenários 2 teve um orçamento de 100 milhões de dólares? Pois é, é grana pra caralho. Mas foi arrecadado só com bilheteria 315 milhões de dólares. Simplesmente três vezes o valor gasto. Inclusive, Os Mercenários 2 entrou na lista dos 25 filmes de maior bilheteria em 2012. A maior parte das gravações foi na Bulgária. Começou em 3 de outubro de 2011 e acabou no dia 1 de janeiro de 2012. Porém, por ter gravado no inverno, eles tiveram que usar efeitos digitais para remover a neve e substituir por algo mais tropical. Os planos para uma sequência de Os Mercenários já surgiu antes mesmo do lançamento do primeiro filme. Porém, Stallone já tinha afirmado que ainda não tinha um roteiro pronto e que não seria o diretor do próximo filme. Então, em 2011, Simon West foi confirmado como diretor. Ele, que tem uma grande experiência com filmes de ação, dirigiu filmes como Roda de Fuga, Lara Croft, entre vários outros. Outro grande retorno em Os Mercenários 2 foi o de Arnold Schwarzenegger, já que este foi seu primeiro filme após enchar o cargo de governador da Califórnia. A ponte ferroviária sobre o rio Ozan, na Bulgária, foi construída especialmente para o filme. A estrutura da ponte é real e a construção permaneceu lá como parte da rede ferroviária. E só para você saber, eles gastaram cerca de 400 mil dólares para construir a ponte. Acredite se quiser, mas em Os Mercenários 2, um duplê morreu e outro ficou gravemente ferido durante as gravações. O acidente aconteceu em uma cena de ação gravada na Bulgária que incluía uma explosão em um barco de borracha. A família de Liu Kang, o duplê morto, acabou processando os produtores e o coordenador de duplês do filme, alegando que não havia segurança durante a gravação das cenas. Nos créditos do filme, foi prestada uma dedicatória a Liu Kang. Todas as cenas de Jet Li foram filmadas em Hong Kong. Isso aconteceu porque o ator estava trabalhando em um outro filme na cidade ao mesmo tempo. Isso deu um puta de um trabalho para os produtores e foi por isso que Stallone resolveu tirar Jet Li logo no começo do filme. Outro fato que você não sabe é que Stallone cancelou sua turnê promocional do filme depois que encontrou seu filho, Sage Stallone, morto em casa no dia 3 de julho de 2012. Segundo informações, a causa da morte foi uma parada cardíaca. O famoso tenista Nova Djokovic filmou uma participação especial para o filme. A cena fazia parte do tiroteio no aeroporto e Djokovic atacava terroristas com sua raquete. O tenista não cobrou pela participação, mas mesmo assim, infelizmente, a cena foi cortada. O quê? Não acredito. A história do personagem de Leon Hemsworth, o Billy the Kid, é baseada em fatos reais. A trama do personagem se inspira na história real da experiência de Dakota Mayer, ex-fuzileiro americano no Afeganistão. Uma das aparições que mais chamou a atenção foi a de Chuck Norris. E se você não sabe, ele já estava aposentado, mas mesmo assim concordou em sair da sua aposentadoria para fazer uma participação especial nesse filme. Outro fato interessante é que Sylvester Stallone pediu a Chuck Norris, qual o seu meme favorito sobre ele mesmo, para incluir no roteiro. Chuck curtiu a ideia, mas foi sua esposa, Jen O'Kyle, que escolheu a piada sobre a cobra. Que você foi mordido por uma cobra naja. É, fui. Mas depois de cinco dias agonizando de dor, a cobra morreu. No filme é revelado que Gunnar, interpretado por Dolph Lutgren, é formado em engenharia química e abandonou a carreira para trabalhar de segurança para impressionar uma garota. Fez um mestrado em engenharia química. E o que aconteceu? Lavou tudo e virou segurança. Eu queria ficar perto de uma garota. E você sabia que na vida real, Dolph se formou realmente em engenharia química em 1982 e que abandonou sua carreira científica para trabalhar de guarda-costas e ficar com sua ex-namorada Grace Jones? Depois disso, o ator se casou com mais duas mulheres, mas atualmente está solteiro. Que demais! E se você gostou do vídeo, deixe seu gostei aqui embaixo, se inscreva no canal. É muito rápido, prático e 100% gratuito. E você ainda tem o privilégio de ser avisado pelo YouTube quando tiver vídeo novo por aqui. E calma, não vai embora ainda. Veja também outro vídeo do canal. É só clicar aqui. Clicou? Tamo junto. E a gente se vê no próximo vídeo. E fui.